Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer mais um Escolha Seu Herói, dessa vez o Street Fighter V, esse jogo fenomenal que agora até que enfim, eles colocaram jogador versus CPU, que é o que estava faltando para quem jogava mais casual, poder ficar fazendo umas brincadeiras, fazendo uma zoada né, então bora para a primeira batalha, a gente vai fazer Ryu versus Zangief, então vamos nessa. Opa, aí, ai caramba. Beleza, ai caramba, pegou, lembrando que aqui não escolha Seu Herói, eu não estou fazendo no nível 8, tá, estou fazendo no level, no level 4. Ganhamos moleque! Esse vídeo aqui primeiro é mais uma apresentação do quadro para vocês saberem que também vou fazer no Street Fighter V, depois eu vou fazer mais uma apresentação no The King para vocês e alguns outros jogos de luta que eu tenho aqui para vocês saberem quais são os personagens que dá para eu escolher, é vocês saberem que eu vou fazer daquele game também. Caramba, ele pegou! Nossa! Aê moleque! Aê moleque! Vencemos! Então galera, esse vídeo é mais uma apresentação para vocês saberem aí, deixe nos comentários os nomes dos personagens que vocês querem que eu utilize, quem gostou do vídeo deixa aquele vídeo aqui, gostei, comenta, compartilha e até a próxima!